Pra todas solteiras que estão de plantão Eu vou dar um conselho e as de coração Se tu vem para o baile não fica canhada Joga a bunda e destrave Se ela tá solteira mulher então chapa Bebe todas, enche a cara e vai descendo até o chão Mostra a potência do seu popozão e vai mexendo até o chão Mostra a potência do seu popozão e vai descendo pros vilão Mostra a potência do seu popozão e vai descendo até o chão Mostra a potência do seu popozão e vai descendo até o chão Mostra a potência do seu popozão e se pereira Solta o pontinho, vai! Pra todas solteiras que estão de plantão Eu vou dar um conselho e as de coração Se tu vem para o baile não fica canhada Joga a bunda e destrave Se ela tá solteira mulher então chapa Bebe todas, enche a cara e vai descendo até o chão Mostra a potência do seu popozão e vai mexendo com os vilão Mostra a potência do seu popozão e vai descendo até o chão Mostra a potência do seu popozão e vai mexendo com os vilão Mostra a potência do seu popozão e vai descendo até o chão Música 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 Música